A coligação Juntos pelo Maranhão confirma Roberto Rocha como candidato ao Senado. Roberto Rocha, o Everton Rocha e Hélio Soares são candidatos a senador, governador e vice-governador do Maranhão pela coligação Juntos pelo Trabalho. A chapa foi homologada nesta sexta, dia 29, durante a mega convenção realizada no estádio Nozinhos Santos, em São Luís. Na ocasião, Roberto Rocha anunciou o ex-prefeito de Açailândia, Ildemar Gonçalves, como seu primeiro suplente ao Senado. Além de o Everton pelo PDT, mais dois partidos que apoiam a pré-candidatura de Roberto Rocha são pré-candidatos ao governo do Estado. Estão atualmente na corrida pelo Palácio dos Leões, Edivaldo Holanda Júnior pelo PSD e Laésio Bonfim pelo PSC. Para você entender, segundo o que foi anunciado no dia 2 de maio deste ano, durante a entrevista coletiva no Brisa Má Hotel, em São Luís, os partidos de oposição ao governo do Estado se uniram e formaram uma frente ampla, nunca antes realizada na história do Maranhão, e decidiram apoiar Roberto Rocha como o único candidato ao Senado Federal. Essa frente é composta por 11 partidos, Republicanos, PL, Avante, Patriota, PDT, PSD, PTB, PSC, AGI, PMN e PRÓIS. O combinado é que o candidato a governador que for para o segundo turno terá o apoio dos demais partidos. Guia Armada Júnior no BRuler compromisso. O item é que a palavra do número de maranhão, se Obrigado.